Música Gente, olha, a minha satisfação é imensa. Ó eu de novo. Sejam todos bem-vindos a esta enorme audiência chamada Ronda. Tudo bem com vocês? O nosso objetivo continua sendo aquele. Aquele que eu falei para vocês lá atrás é informar com qualidade aqueles que gostam do bom jornalismo. Fiquem conosco, muitas informações vão chegar aí na sua casa. Produção, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Repito sempre, sem eles eu não faço nada. Olha só, você pode interagir comigo nas redes sociais e principalmente no nosso WhatsApp. Mande áudio, vídeo ou áudio e vídeo e nos revele aquilo que acontece na sua comunidade que nós vamos atacar os problemas sociais. Mas as sugestões também são importantes, hein? Olha aqui o telefone, ó. 998 30 60 60. Há vários assuntos fundamentais aqui que nós vamos abordar. Sabia que nós temos a possibilidade agora de ter um dia de ação de graças aqui no Estado do Espírito Santo? Sabiam disso? Pois é, esta é uma grande possibilidade que já não é mais possibilidade, já é fato. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que estabelece o dia de ação de graças no Estado. De repente você deve estar se lembrando, ah não, isso é coisa de americano. Pois é, coisa de americano, mas quem vive nessa mesma fé e ordem pode muito bem tirar um dia para agradecer a Deus, não é verdade? Uma linharense que é cidadã americana também teve a ideia. A Assembleia Legislativa acampou a ideia. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação. Agora, antes, eu também quero chamar a atenção dos moradores aí de Soretama. Vai aumentar a água. Lembra que eu falei aqui, produção e amigos aí de Soretama, que nós iríamos abordar o assunto nessa semana aqui no nosso programa? Olha, eu tenho vereadores que vão falar sobre a votação que aconteceu nessa semana, estabelecendo aumento da água 25,92%. O índice de correção, se não estou enganado, é o IGPM, que está acima da inflação. Os moradores, claro, não gostam nada, nada da história de ter reajustado o valor da água, né? Pagar mais caro pela água que chega lá nas residências. Mas é fato, eu vou trazer informações. Fiquem conosco, eu ainda falo sobre o preço da cesta básica. Preço da cesta básica para o Natal. Olha aqui, você já comprou produto para a cesta básica, aquela ceia de Natal bonita? Já compraram aí, produção? Eu ainda não, mas é bom ficar atento. Saiu uma pesquisa do PROCON sobre preços de produtos que compõem a cesta básica. Mas isso aqui para a cidade de Linhares. E olha, teve variação que chegou até 132%. Absurdo! Ainda dizem que a economia está melhorando. Melhorando para quem? Essa é a minha pergunta. Ó, muitas informações passam por aqui. Eu daqui, você aí do outro lado. Vamos lá, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Essa é para os bons consumidores, assim como o Ricardo Azevedo, que está aqui do meu lado. Ele pechincha. Ele gosta de pechinchar. Vai no supermercado, vai no outro, vai no outro e vai no outro. Ele está errado? Não está certíssimo. Aliás, você também precisa fazer isso. Saiu uma pesquisa de preços de produtos para a cesta de Natal. E olha que tem variação. Foram seis supermercados pesquisados aqui na cidade de Linhares. Teve variação escandalosa. Aí vou dizer aqui um desabafo. Ainda dizem que a economia está se recuperando. Gente, para quem? Quando é que isso vai chegar para nós, míseros consumidores? Olha aí, detalhes da pesquisa. Põe no ar. A notícia não é boa em tempos de crise para quem vai ao supermercado buscar produtos que figuram na cesta de Natal. Na pesquisa feita pelo Procon de Linhares, em 15 itens pesquisados, como aves, entre peru e chester, panetones, frutas, bebidas e castanhas, foram constatadas variações de preços. Foram seis os supermercados envolvidos na pesquisa. A maior diferença foi constatada no preço da castanha do Pará sem casca. O menor preço foi de R$ 99,00. O maior chegou a R$ 171,00 no quilo da castanha. Esse especialista em direitos do consumidor afirma que a forma de combater os preços abusivos é buscar informações em pesquisas, como a que foi divulgada pelo Procon. É muito importante que o consumidor fique atento às promoções, acompanhe a divulgação de preços, a pesquisa de preços, para que, mediante alguns sinais de recuperação da economia, é muito importante para o consumidor, para que ele venha preservar o seu dinheiro, para que ele venha saber direcionar onde vai gastar melhor. Sabemos que Natal é uma época que o comércio vende bastante, os consumidores realmente vão à rua fazer compra, comprar presentes. Então é muito importante que faça essa pesquisa de preço, para que venha acompanhar onde pode adquirir um produto de qualidade e um preço acessível. Outra recomendação é a compra por atacado. Só que, neste caso, só vale a pena em grandes quantidades. O que se emprega, por exemplo, para compras de caixas de bombom. A taxa Selic nunca esteve tão baixa. Então, quer dizer, os produtos deveriam estar mais baratos. Mas, por conta dos festejos natalinos de fim de ano, os comerciantes aumentam o preço ao invés de diminuí-los. O consumidor tem que ser inteligente para comprar em atacado e pechichar. Se valer das listas do Procon, saber onde tem promoções, porque aí você vai gerar muito mais e a economia retorna mais rapidamente, Oséias. A pesquisa completa pode ser retirada do prédio do Procon, que fica no centro da cidade. Para outras informações, há telefones disponíveis. 3372-2129 ou 151. Quer saber de um negócio? Vai no Procon, pega a lista de preços lá, e aí você vai ter um bom aliado para comprar neste Natal. Gente, daqui a pouco eu falo sobre o aumento na conta de água de Soretama. Eu vou mostrar documentos, vou trazer o que pensam os legisladores que aprovaram. A ideia parte do prefeito Alessandro Broidell. Daqui a pouco eu vou mostrar, hein? Já, já, de volta. Agora está tudo certinho, tudo restabelecido. Moradores de Soretama, negócio é o seguinte. A água que vai chegar na casa de vocês pode ficar mais cara nos próximos 90 dias. É que a Câmara Municipal aprovou um pedido do prefeito da cidade, Alessandro Broidell, para reajustar o valor em 25,92. Eu acredito que é isso aí, né, produção? Nós vamos mostrar agora, inclusive ouvimos o líder do governo na Câmara de Vereadores de Soretama e também ouvimos a oposição, que votou contra achando que... O que a oposição disse lá? Disse que o IGPM, que é o índice utilizado como parâmetro para dar esse reajusto, ele hoje tem patamares acima da inflação. O líder do governo disse que, na verdade, trata-se de uma adequação. Mas o fato é que votaram e aprovaram aumento para a água de Soretama. Eu tenho essas informações, eu quero chamar? Posso chamar agora? Põe no ar. O valor pago pelo consumo de água em Soretama terá outros valores em breve. A Câmara Municipal da Cidade aprovou o reajuste de 25,92% a ser cobrado dos usuários do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Documentos oficiais revelam que a mensagem enviada ao Poder Legislativo pedindo para dar o reajuste foi assinado pelo prefeito do município, Alessandro Broidel, e apoiado pela maioria de vereadores. O projeto recebeu cinco votos favoráveis para o aumento e três contrários. Para o líder do governo na Câmara, vereador Neuzo Calimã, mais conhecido na cidade como Vereador Calimã, disse que, na verdade, houve uma adequação sobre os valores. Estamos aqui, José, para esclarecer a população de Soretamense a respeito da adequação da tarifamina da água. Foram índices que deixaram de ser repassado nos últimos cinco anos e agora, infelizmente, tivemos que repassar esse índice. Essa adequação, ela vem para quê? Para que o ano que vem possamos levar uma água de maior qualidade à população de Soretamense. Assim que a nova subestação estiver pronta, seria impossível funcionar o SAAI sem essa adequação. Isso não é um aumento, isso é uma adequação dos últimos cinco anos que não foram repassados. O índice utilizado para propor a mudança dos valores foi o IGPM, desde 2013. Somados os percentuais, a conclusão é de que, nos talões de água, o reajuste será de 25,92%. Mas o índice tem correção acima da inflação. Com essas e outras alegações, houve três votos contrários ao aumento. Um deles é o vereador Edson Santiago. Eu, vereador Edson Santiago, fui contrário, sim, à aprovação desse reajuste de 25,92% na tarifa de água, porque estamos em obra e essa obra ainda não foi entregue ao município. Então, se ela não foi entregue, nós não podemos garantir uma prestação de serviço de qualidade para a população. Então, só devido a isso que eu fui contrário. Sei que o SAAI precisa, é necessário esse reajuste, mas eu seria favorável após a entrega desta obra, porque aí sim, poderíamos garantir uma prestação de serviço de qualidade para a população. O prefeito da cidade tem até 90 dias, a partir da aprovação, para colocar em prática os novos valores. Enquanto isso, o assunto continua tendo repercussão contrária na Câmara Municipal de Soretama. Sobre o projeto de lei de reajuste da tarifa de água em Soretama, eu botei contra. 25,92% é um percentual muito elevado. O índice que eles utilizaram para fazer o reajuste está muito acima da inflação. Na verdade, trata-se de um aumento mascarado de reajuste e eu acredito que nós, vereadores, temos que lutar em favor do povo. E esse aumento vai impactar muito a renda familiar da população soretamense. Nós, população, não podemos pagar pelas ingerências dos más administradores do SAI. Pois é. Então, deixa eu entrar nessa discussão. Eu tenho aí os números, tenho documentos oficiais para mostrar. Se tiver, eu quero mostrar. Porque nós estamos acompanhando uma votação muito importante, que é reajustar o valor que se paga na água de Soretama. Tem locais aí que ainda não recebe a água que vem da lagoa. Está aí o prefeito pedindo à Câmara para que dê esse reajuste. Pode ir passando que tem uma parte aí que é muito mais interessante. E aí o reajuste sendo confirmado. Aí, parou aí. A relação de serviços do SAI também terá o reajuste. Olha só, taxa de ligação de água atualmente custa R$ 74,24. Vai para R$ 93,48. Olha a taxa de esgoto. Ligação de esgoto hoje custa R$ 74,24. Vai para R$ 93,48. Taxa de religação da água. Hoje está em R$ 29,32. Eu acho que é isso ali, né, produção? Mas vai para R$ 37,17. Aí tem um monte. Tem multa, que também o valor está sendo trocado. Troca de rede, né? Troca de rede de esgoto sanitário. Ligação de água na rede de amianto. Olha só os preços aí, ó. Troca de posição de hidrômetro também. Eu acho... Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu acredito que o povo precisa saber. Isso foi votado lá na Câmara. O povo precisa saber dessa forma. Cadê o documento? Mostra. O que os vereadores votaram? Mostra. Aí está a pergunta que eu gostaria de lançar para todos aí. O prefeito tem 90 dias de acordo com o documento. Se ele não vai utilizar os 90 dias, eu não sei. Mas de acordo com o documento, é 90 dias para aplicar. Mas será este o momento para dar um reajuste desse? De repente o SAAI está numa situação ruim. A gente precisa admitir isso. Eu já vi isso em várias autarquias do Estado. Eu já vi. Agora, vamos botar a mão na consciência agora. 25,92. Será este o momento, será este o momento para aplicar o reajuste? É só isso que eu pergunto. E tomara que as autoridades com aquela cabecinha no travesseiro, ou talvez naquele fer dos lares, não é? Nesse momento tranquilo, pensem. Será que é o momento? E aplicar tudo isso de uma vez só? Por que não fazem, por exemplo, de uma forma escalonada? Fica a sugestão. É uma dica. Mas o morador não pode ser penalizado. Eu concordo que o morador não pode ser penalizado. Daqui a pouco de volta nós vamos saber de um dia de ação de graças. Nós, capixabas, estamos sendo agraciados com um dia votado pela Assembleia Legislativa para parar tudo e agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Isso por força de lei. Sabia disso? Eu vou contar os detalhes daqui a pouco. Você não pode perder. Volto já. Já tem muitas pessoas mantendo contato conosco através das redes sociais. Eu quero dizer para você, o que não dá para atender hoje, nós vamos atender. Calma aí, relaxa. A nossa produção já está fazendo aquele contato com alguns, separando vídeos que estão chegando de canto a canto de Linhares, de Soretama, de Rio, Bananal. É isso aí. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Sabia que nós temos agora, por força de lei, um dia para agradecer a Deus? É a moda da casa, viu gente? O que eu quero dizer, é de acordo com a sua fé, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Vamos lá, vamos respeitar todo mundo. Mas a Assembleia Legislativa aderiu a uma ideia de uma Linharesse que tem cidadania americana e que nos traz a ideia de agradecer a Deus. Para, agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. É assim que fazem os americanos há mais de 400 anos. Sabia disso? Há mais de 400 anos os americanos fazem isso. Eles estabelecem um dia de ação de graças. Você já deve ter ouvido falar disso. E é um dia realmente muito respeitado lá. Agora chegou para nós aqui, por força, ideia, sabedoria de uma Linharense, pessoa espetacular que idealizou. Um deputado acampou a ideia. E olha só o que nós temos hoje. Põe no ar. É comum ver reuniões familiares nos Estados Unidos, onde o assunto é parar para agradecer as bênçãos recebidas. É o chamado dia de ação de graças. Uma tradição que acompanha os americanos há mais de 400 anos. Neste dia, ninguém faz nada a não ser agradecer. No Brasil, não existe um dia estabelecido de ação de graças. Mas depois da importação de tradições como Halloween, Black Friday, este último ganhou as atenções do comércio brasileiro, esta brasileira cidadã americana quer trazer a prática do agradecimento a Deus, como acontece entre os cidadãos norte-americanos. Sherlyn Rocha mora nos Estados Unidos e hoje está visitando a família que é de Linhares. Ela falou sobre a tradição de agradecer, que faz parte da vida dos americanos e a importância da mesma ideia entre os brasileiros. Vivo lá há mais de 17 anos e convivi dia a dia com o Thanksgiving Day, que é o dia de ações de graças. E visitando o Brasil, eu resolvi trazer essa ideia para cá. Por que não? Diante de tantas ideias que o Brasil importa e está importando, por que não inserirmos na nossa cultura o dia da gratidão? E nós precisamos agradecer, porque afinal de contas, agradecendo, as bênçãos são mais aceleradas a nosso favor. Daí surgiu a ideia, vamos fazer uma cerimônia bonita, ao qual pudéssemos juntar católicos e evangélicos juntos, de mãos dadas. Porque a intenção não é só a gratidão. O nosso culto cerimônia vai muito mais além da gratidão. Nós inserimos a união fraternal, ou seja, igrejas juntas, sem placas denominacionais. Somos os católicos, os evangélicos, juntos com a ação social. A cada ano nós teremos um quilo de alimento ou um brinquedo, sempre ajudando a nossa comunidade e servindo. O dia de ação de graças se tornou mais um produto importado dos Estados Unidos, mas desta vez para incentivar os capixabas a agradecer a Deus, de acordo com sua fé. Um projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, estabelecendo para o último sábado do mês de novembro a data a ser lembrada. Na verdade foi uma surpresa para mim. Nós fizemos um plano piloto, um culto piloto, ano passado. Convidamos alguns pastores, algumas pessoas, para ver se funcionaria o dia da gratidão em Linhares. Porque no Brasil nós não comemoramos. Funcionou, os pastores começaram a ligar, dizendo que gostaram. E nós fizemos o segundo este ano. Então eu fui procurada por um deputado que gostou do projeto, gostou da iniciativa e pediu informação para mim. E eu passei as informações para ele. Mas eu jamais esperava ser concedida a mim e a todos nós cristãos esta lei 357, que diz que fica instituído o dia de ação de graças no último sábado de novembro. Se o capixaba já tinha motivos para agradecer as bênçãos recebidas, através desta lei fica estabelecido um motivo para lá de especial. A gratidão é uma coisa muito importante. Na minha concepção é um dos substantivos mais importantes que deveria estar em nossas cabeças, em nossas mentes. Por exemplo, um favor que você faça a mim e eu retribuo a você de volta. Isso é gratidão. Isso vai te impulsionar a fazer outros favores para mim. Então tudo está envolvido e envolto na palavra gratidão. Então a minha intenção toda foi essa. Juntar o povo linharense, começar por Linhares e chegarmos, quem sabe, ao Brasil agradecendo em união fraternal. Sem placas de igreja. Um só povo juntos e unidos. Pois é, então, para a gente fechar o programa, eu quero dizer que nós já importamos um monte de coisa, como nós já citamos na matéria. Essa festa de Halloween, por exemplo, é uma importação americana. Black Friday, eu não sei se nós temos aqui Black Friday. Nós temos Black Friday aqui? Eu não sei. Sinceramente, eu tenho lá minhas dúvidas com relação ao verdadeiro, a verdadeira Black Friday. Mas são importações americanas. Ó, dessas aí, essa é a mais importante. No meu conceito é a mais importante. Agradeçamos a Deus as bênçãos recebidas, assim como fazem os americanos. Então, o último sábado, o último sábado do mês de novembro, é essa data estabelecida por lei, pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. E eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.